Shalom família, está começando mais um vídeo aqui no canal, para quem não me conhece eu sou Marta Machala e hoje eu vou gravar uma rotina minha para vocês, eu vou agora lá nos Correios para ver se a minha carta do AdSense já chegou então eu vou gravar tudo para vocês o que eu for encontrar lá e a minha rotina de casa é assim que eu voltar espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, deixem um like, se enxerga no canal, compartilhe o vídeo e vamos ao vídeo Olá família, mais uma vez, boa tarde, olá, shalom eu já cheguei em casa, eu fui lá, perdão, eu fui lá nos Correios para ver se a carta já chegou, mas ainda não chegou então eu vou voltar lá daqui a duas semanas para verificar novamente então, porque demorou um pouco né, depois demorou um mês, mais de um mês mas é isso, agora eu acabei de chegar, quando eu estava voltando, eu tenho umas moedinhas no bolso e passei dela, já comprei umas duas coisas que eu gostei que eu vou mostrar aqui para vocês então, comprei esta jara, que é para usarmos para beber, para colocar água na mesa né, isso aqui não é tipo para enxoval não, é para mesmo, usamos aqui mesmo em casa e aqui tem, comprei garfos para colocar lá no enxoval, são 12 garfos e comprei esta cortina aqui para casa de banho, esta aqui sim é para casa nova então, eu vi, porque era raro de eu ver estas cortinas, então acabei comprando logo e já vou guardar esta aqui é a de menos qualidade que tinha na loja, tem um outro que estava um preço mais puxado então, depois eu vou comprar e vou comprar um, naquele tipo que eu vi, vou comprar dois, um rosa bebê e um cinzento então, eu gostei destas duas cores e comprei estas duas cores, essa jara, como eu já disse, é para usarmos aqui em casa essas duas coisas eu vou implementar no meu enxoval da casa nova então, é isso cada dia, deixa eu virar a camisa então, eu estava a dizer que cada dia que eu saio, quando eu tenho um cem medicais, quando eu tenho um duzento medicais eu já vou lá e compro alguma coisa, porque esperar para eu comprar tudo de uma vez vai ser bem puxado, então aquilo que eu vejo que vai ser necessário, eu já vou comprando por exemplo, agora que eu comprar cortinas, porque quando a gente entrar na casa, não vai ter porta em todos os cômodos da casa, apenas nos lugares principais, por enquanto então, eu já vou comprando coisas que, tipo, vamos precisar de imediato, sei lá na... sei lá, sempre que eu tenho uma moedinha, já posso lá compro, posso lá compro, posso lá compro para, no momento que eu precisar, não ficar apertado de eu conseguir as coisas aos poucos, a gente vai longe, né então, é isso que eu comprei hoje, espero que vocês tenham gostado cheguei, agora vou comer um pouquinho só para abastecer mesmo e enquanto eu estou aqui a comer, vou sentar e assistir no YouTube desenhos de animados com as crianças porque estamos sem energia e elas querem assistir Bom família, antes de ter saído de casa, eu já tinha estendido roupa lá fora, porque eu tinha lavado e agora estamos aqui a recolher, já recolhemos uma parte de manhã agora estou a recolher, a última remessa, né e acabei de estender agora os panos de prato, estão aí falta tirar esta minha roupa aqui então, estendi aí os panos de prato, pano de panela, pano de mesa tipo, aqueles suportes, né, de prato, exatamente então, é isso Então, família, aqui já está de noite e eu agora vou cozinhar e quero mostrar para vocês preparando o nosso jantar almoçamos, depois eu fui descansar o corpo estava doendo, então fui me deitar um pouco assistindo no YouTube e agora eu levantei-me para poder começar a fazer o nosso jantar então, eu vou mostrar para vocês o que eu vou preparar e eu não vou mostrar passo a passo porque não é vídeo de culinária, mas enfim espero que vocês gostem aqui tem o frango que eu já tinha deixado temperado aqui só dei uma mexidinha agora para agitar, né porque já temperei de tarde antes de me deitar então, agora eu vou fritar vou passar no trigo e vou fritar e também vou fazer shima vou fazer o molho de tomate e é isso Bom, família, não liguem a louça aqui está suja mas o que eu vim mostrar é exatamente isto aqui aqui nesta casa bem, surgiram muitas perguntas eu já respondi, mas vou voltar a responder que muita gente pergunta porque que na minha casa não tem encanação porque que eu coloco água nas bacias para lavar a louça e tal então, nesta casa tem encanação já vem tudo instalado quando nós nos mudamos para aqui nessa instalação aqui era preciso desentupir só que nós negligenciamos esse ponto e não desentupimos deixamos ele assim mesmo era preciso chamar encanador para fazer e tal porque mesmo se tivesse torneira eu geralmente sou aquela pessoa que economiza água e mesmo na casa onde eu estava que tinha torneira tudo assim feito eu geralmente eu sempre lavo assim coloco água nas bacias e se necessário já uso a torneira para passar a limpo e tal então, não que na casa não que na casa onde eu estou não tenha na casa de banho tem a gente toma banho com chuveiro se não quer chuveiro a gente coloca água na bacia para tomar banho e lá fora também tem torneira então, toda a casa ela está instalada com água e tudo aqui é só questão de uns 30 minutos chamar alguém para vir a Aranjar não leva mais de 30 minutos só que nós acabamos negligenciando fiquei sem carga por isso que o flash desligou então, é basicamente isso muitas casas aqui aqui em Maputo tem a encanação mas também muitas não tem né e a muita gente pediu para que eu mostrasse como eu faço a minha xima então, como hoje eu estou a fazer xima eu vou mostrar para vocês aqui eu tenho um copo eu não sei quantos ml tem isso a Usana está aí a limpar a mesa então vou colocar este copo hoje vou fazer xima para nós todos então já tem este copo aqui eu vou pegar uma colher de pau vou acrescentar um bocadinho de água então eu coloquei aqui um copo de farinha e adicionei um dois um e meio né desse aqui tem desse dessa tigelinha aqui então agora eu vou mexer já liguei o fogo e eu já tenho água fervida então agora depois de já mexer bem não deixar nenhuma parte seca eu vou adicionar água fervida tem que colocar a água tem que estar a pôr a água mexer só que como estou a usar uma mão para pegar o celular não estou a mexer mas essa farinha não tem muito segredo é só não tem tipo muita dificuldade agora é só mexer bem ainda a vez de necessidade aumenta mais água porque a medida que vai fervendo que vai aquecendo vai endurecendo né assim pra mim tá bom porque eu gosto que ferva bem cozer bem mesmo o fogo tá muito alto então vou reduzir enquanto a estima tá aqui ainda a ferver um fogo baixo eu vou fritar aqui o frango e fazer o molho de pão mas enfim eu creio eu creio eu creio eu creio creio em toda palavra então família a minha farinha já tá no ponto deixei ela cozer bastante tempo mesmo então eu tenho aqui a farinha vou adicionando aos poucos e vou mexendo o profeta então gritou vinha em linha mantenha aqui em linha a noite com aquilo que o anjo falou eu creio eu creio eu creio eu creio na Bíblia Sagrada eu creio eu creio sim creio em toda palavra eu creio eu creio eu creio eu creio na Bíblia Sagrada eu creio eu creio eu creio sim creio em toda palavra Eu creio, eu creio, eu creio Eu creio na Bíblia Sagrada Eu creio, eu creio, eu creio Normalmente, como eu fui ensinada pela minha mãe, minha bisavó, minhas avós Depois de, assim, nesse ponto, depois de já ter mexido bem a farinha A gente deixa uns 5 minutos pra abafar e voltar a mexer a última vez E nessa última vez que a gente vai mexendo É o momento que a gente vai servindo numa trina ou uma tigela Que vamos levar pra mesa, né? Então, nós sempre fazemos assim Só que eu não vou fazer desse jeito Poucas vezes eu faço dessa maneira Eu já sirvo, como eu faço somente pra meu esposo Eu já sirvo diretamente no prato pra ele E já sirvo carila e tudo pra ele Mas quando eu já vou deixar as coisas na mesa pra ele servir sozinho É nesse momento que eu já sirvo na trina ou numa tigela Pra ele, pra... como é que é? Ficar bonito, né? Não servir já depois de ser seco Servo agora que ainda tá molhado E... tipo, maleável, né? E... já vou servindo na mesa Pra ficar mais fácil dele servir e ficar bonito também Então, família, o nosso jantar já está pronto Aqui tem a shima Aqui tem o molho de tomate Aqui tem espaguete pra mim Porque... Pensei duas vezes pra poder comer shima Pensei duas vezes E aqui tem o frango frito Eu esqueci de marinar o frango primeiro no fogo Então, fritei sem estufar ele Então, deixei cozer muito Deixei a frita há muito tempo Mas não num fogo alto Como quando eu faço no carvão Eu vejo que esqueci de marinar Já... tipo, se o carvão for muito Eu já diminuo o... O número de carvão E deixo um fogo bem leve Que dá pra fritar e que não vai cozinhar Mas que não vai fazer queimar rápido, né? Então, já está no ponto E agora só vamos jantar Talvez tão difícil Você acha esperar em Deus Mas que a força vai andando certo Pois saiba que Deus está observando a tua vida Bom, família Este foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Essa parte aqui É aquela parte de trás da galinha Eu gosto muito Por isso que... Tenho aqui Então... Não vou falar o nome Vocês já sabem o que, né? Então, é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Peço que vocês deixem o like Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo Não esqueça de assistir os anúncios Não pule É muito importante pro canal E é isso, família Deus abençoe a cada um de vocês E até o próximo vídeo Shalom Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado E o que já sofri não foi, irmão Passarei pela provação Mas não perco a minha bênção Porque eu sei Eu vou Perseguir Eu espero que você tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado Obrigado.